Falsos profetas e falsos pastores Todos são pecadores Jogadores, não passo de acusadores Que é o de perfeito expulso Só quero a liberdade, pego não te deve nada Falo de algemas, falo de celas ingrates Vente sendo aprisionadas, falo por manos Que perderam o lugar de fala, Deus me deu o dom da palavra Chego com o novo, trazendo a voz pro meu povo Minha oposição se cala